Muitas famílias desabrigadas, duas pessoas mortas e um prejuízo incalculável. São esses os resultados das tempestades dos últimos dias em Santa Catarina. A reportagem é de Evelásio Vieira Neto, da Jovem Pan Blumenau. O estado de Santa Catarina registra mais uma vez as consequências das fortes chuvas que atingem todo o território nas últimas 48 horas. Algumas localidades registraram mais de 180 milímetros de chuva em menos de 24 horas. Assim, regiões como o Oeste e Meio Oeste Catarinense tiveram registros nas últimas horas de granizo, alagamentos e até de um tornado. A região sul de Santa Catarina, que faz divisão com o Rio Grande do Sul, teve registro de alagamento e enchente, assim como cidades do litoral. Neste momento, a região que é mais atingida em função e impactada pelas fortes chuvas é a região do Vale do Itajaí, onde estão localizadas as cidades de Rio do Sul e a cidade de Blumenau, terceiro maior município do estado. Para se ter uma ideia, Blumenau está enfrentando em 45 dias a sua sexta situação de enchente. Para isso, o governador do estado de Santa Catarina, Jorginho Melo, determinou o fechamento das barragens que fazem o sistema de proteção do Vale do Itajaí. Apesar disso, Jorginho Melo relatou que 180 municípios tiveram algum tipo de ocorrência em função das chuvas das últimas horas. Também são registrados no estado de Santa Catarina 24 pontos de interdição de rodovias federais e estaduais que cortam o território catarinense. As chuvas também trouxeram perdas de vida. Duas mulheres na região do Alto Vale do Itajaí tiveram suas vidas perdidas ao tentar atravessar de carro um rio quando foram levadas pela forte correnteza. Além disso, o estado de Santa Catarina também deve ter prejuízos econômicos para os próximos dias, já que a previsão é que a chuva persista até domingo em algumas localidades. Para Jovem Pan News, repórter Evelásio Vieira Neto.